Fala meus amigos tudo bem depois de passado 20 minutinhos aí tá do acidente ali que a caixa caiu eu deixei ela ali descansando no local no novo local tá e vou dar uma olhada ali por cima ali como esteja o estado aí dentro se tiver muito pote de mel estourado e muito muito pote de pólen tem que intervir infelizmente vou ter que fazer a limpeza tá por causa dos forídeos tá para os forídeos não não adentrar a caixa e não prejudicar a colônia tá e dependendo como esteja também eu nem vou mexer porque é um chame bem forte tá de mandaguaria amarela e com certeza elas vão fazer a limpeza restabelecer tá vamos dar uma olhadinha ali junto comigo vamos ver como é que está dependendo do do de como esteja a caixa não vou nem fazer procedimento nenhum não vou nem interferir tá bom pessoal vamos ali um abraço e ó elas já estão construindo aqui o pito tá elas já estão construindo vendo aqui o pito é um excelente sinal isso tá vamos dar uma olhadinha dentro aqui como que como que foi olha aí como que está a caixa é muito forte muito forte mesmo ó as crias estão lá dentro e é isso aí tá tudo ok graças a deus os potes estão todos intactos tá esse aqui foi que rebentou aqui tá tudo ok meu deus é muita velha mordendo não dá para permanecer aqui não o chame é muito muito populoso mesmo muito populoso mesmo muito populoso mesmo tá tá tudo ok graças a deus não vou nem não vou nem intervir não pessoal sai abelinha para morrer sai abelinha sai não tem como fechar nela não porque eu tenho pena de matar abelinha aqui pessoal morde bem dói muito tá dói muito mas morde mesmo eu não tô conseguindo ficar aqui não tá olha aqui ó o estado do braço olha o estado do braço olha aí só morde muito mas morde muito mesmo pessoal graças a deus não vou intervir não tá os potes estão intactos estão todos no local tá olha olha gente vocês não tem vocês não tem noção como morde mas morde muito e morde doído tá é é é uma mordida chata porra deixa eu sair daqui que não dá para ficar não dá para ficar não valeu um abraço a todos espero tenha curtido o vídeo aí valeu um abraço tchau